Porque a falta de professores em escolas municipais de Joinville gerou um problema grave, né? Semana passada, o Balanço Geral mostrou vários casos e nós fomos atrás. O fim do ano letivo está próximo e será que há tempo hábil para recuperar o conteúdo perdido? Pois é. Os alunos relatam que nos períodos onde deveriam estudar, acabam assistindo filmes para passarem o tempo até a próxima aula. E os pais estão preocupados, indignados com essa realidade. Acompanhe. Escola Municipal Dr. Sadala Mingana, em Parque Guarani. Há cerca de três meses, a Maria Eduarda e todos das salas do sexto e sétimo ano ficaram sem o professor de matemática. No caderno, as anotações tiveram que ser interrompidas. A orientadora, a supervisora ia lá e cobrava os assuntos de outras matérias para a gente revisar ou estudar para provas e era isso. Três meses sem matemática? Sim, três meses. Um novo professor chegou há poucos dias, mas já avisou que recuperar o conteúdo no fim do ano letivo é impossível. O pai disse sentir indignado. Eu acho que a secretaria devia se programar, né? Que quando sabe que um professor vai se aposentar, ele já ter um substituto, né? Para poder continuar o ano, né? Nesse caso, não teve isso. Escola Municipal Prefeito Nilson Wilson Bender, Paranaguamirim. A Maria Eduarda, no sexto ano, está há dois meses sem inglês e geografia. A partir dessa semana, o professor de português se aposenta. E aí tem o medo de como vai ficar. A Ana Clara está no oitavo ano e também sem os mesmos professores. No lugar de aula, outra atividade. A gente vai para a biblioteca assistir filme e quando vai a professora substituta, eles não passam a matéria direito. A gente não sabe o que eles estão passando. Eles inventam alguma matéria para dar para a gente. Às vezes vem professores para substituir ou a gente vai para a biblioteca. E faz o que dentro da biblioteca? Assiste filme. Passa o ano, não aprende nada e participa do colégio, não falta. Mas não adianta, porque cadê o resultado, certo? A gente tem despesa de roupa, calçado e material. Daí chega no final do ano, às vezes acaba até reprovando por falta de professor, né? Agora, bairro Ademar Garcia, escola municipal João de Oliveira. A lista vai da falta do bibliotecário, coordenador, auxiliar de educação, professor de informática, até a falta dos professores de português há dois meses e inglês há mais de seis meses. A mãe está indignada com o que é colocado no lugar em sala de aula. Eles jogam baralho, tem jogatina, eles estão viciados no baralho. Tanto que agora, na sexta-feira, são três aulas, das uma e meia até as quatro, sem professor, eles ficam jogando baralho, eles ficam jogando baralho no recreio, eles ficam jogando baralho até quando entra o professor na sala. Então, assim, está difícil até para os professores agora dar aula, porque eles estão viciados, um ano inteiro jogando baralho dentro de uma escola. A educação é um direito, né? A minha filha vem todos os dias para a escola, não falta, chega aqui, fica duas, três aulas sentado, sem fazer nada, ansiosa. Repor conteúdo, critério para notas no boletim. Alunos sem aprender. Como fazer? É possível recuperar o tempo perdido? Essa é a maior preocupação. A hora que eles estiverem, prestar um Enem. Eles vão perguntar o nome do filme que eles assistiram? Não, né? Vão perguntar o conteúdo. Eles não vão ter. E aí? O que nós vamos fazer?